Na noite de hoje tem stand-up comedy com o Diogo Portugal do canal Multishow no Teatro Municipal. O humorista promete tirar boas gargalhadas do público. E nesta sexta-feira tem festa do meio advogado no Pavan Eventos com a banda Condomínio, a dupla Caio e Bruno e DJ Well. No Soul Kitchen tem Charlie Brown Jr. Cover para animar a sexta-feira, mas a festa não para por aí não. O grupo A Presa e o cantor de sertanejo universitário John Duran completam a noite. No Andorá tem mais sertanejo universitário com a dupla Diego e Dedê, mais DJ Patê. No República Bar tem muito rock'n'roll com a banda L6, vencedora do concurso Garagem do Faustão. E tem mais rock'n'roll com o grupo Laranja Mecânica no Hostel House. No sábado no Soul Kitchen tá bagunçado, mas tem administração. E para agitar a festa o axé da cantora Ediana Mascaro e o cantor Caio com o sertanejo universitário. No Hostel House e no sábado quem anima a noite é a banda Área 51. E no Andorá o grupo Pop, Samba, Rock e Candieira embala o seu final de semana. E também tem DJ Tiago Moreno com o melhor da música eletrônica. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. E também tem DJ Tiago Moreno com o sertanejo universitário. O que é isso?